O mundo das águas é algo misterioso. Ao longo de milhões de anos de evolução, diversas espécies conseguiram se adaptar para viver nesse elemento. Até hoje, muitas criaturas desconhecidas vivem espalhadas em rios pelo mundo. Já outras conquistaram a fama de assassinos perigosos. Alguns répteis fazem parte desse grupo, sendo alguns deles criaturas altamente perigosas e mortais, até mesmo para outros da sua própria espécie. O jacaré é um dos animais mais impressionantes do mundo e, na região amazônica, ele se desenvolveu e tornou-se um gigante. Outra criatura que evolui na mesma região é uma cobra maior e mais assustadora. A sucuri. E eles costumam entrar em conflitos quando se encontram. Quando a sucuri entra no rio do jacaré, ela pode acabar sendo atacada e morta pelo grande predador assassino. Mas isso vai depender de alguns fatores. Se o jacaré for grande, ele vai conseguir matar sucuris de até determinados tamanhos. Mas dependendo do tamanho da cobra, ele pode acabar sofrendo um contra-ataque. E se o jacaré for muito pequeno, ele pode acabar passando de predador à presa. Isso porque essas cobras também comem esses jacarés. Existem imagens impressionantes entre jacarés e sucuris onde somente um sai vivo do encontro. Não se sabe ao certo qual a porcentagem de ataques de jacarés a sucuris e nem de sucuris e jacarés.